Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se você é novo no canal, acabou de chegar, se inscreve, me dá uma oportunidade, conhece aqui a gente, aqui é um canal de Umbanda e religiosidade e seja muito bem-vindo à família Devaneios, espero. Hoje, antes da gente começar a bater um papo, eu quero mandar um beijão, um abraço especial e carinhoso para três crianças, um já quase adolescente, pré-adolescente, quero mandar um beijão para a Elisa, para a Maria Fernanda e para o Bernardo. Um beijão no coração de vocês três, tô com saudade, venham me ver, venham ver esse tio aqui e Bernardo, eu te espero nas aulas de Curimba, viu? É muito importante para mim, você lá, tá? Não só para mim, mas para a tua família também, certo? Muito bom! Então, mandem o beijo para os três, agora vocês vão assistir até o final, né? Vocês três, pelo menos. O que a gente vai falar hoje? Vou falar sobre o respeito aos fundamentos da casa que você frequenta. Você respeita os fundamentos da casa que você é médium? Sim, não, talvez, acho que sim, acho que não, não sei, não respeito porque eu sou mais eu, e manjo muito, e eu sou o cara, o que você imagina nesse sentido? Vamos falar sobre isso. Nós sabemos que por mais que, às vezes, o pessoal tenta unificar, mostrar que a Umbanda, a Umbanda não tem padrão, a Umbanda não tem um código, uma regra litúrgica, e a Umbanda tem as suas vertentes distintas, né? Então, a gente pode falar, aqui, como já falamos em diversos outros vídeos, da Umbanda tradicional, podemos falar da Umbanda, o Molocô, da Umbanda, da Escola da Vida, da Umbanda Iniciática, de Caboclo Mirim, podemos falar aqui da Umbanda Esotérica, de WW, da Mata e Silva, e tantas outras Umbandas. A Umbanda Sagrada, de Rubens Anaceni. E aí, você é um médium que a sua escola, ou você aprendeu, ou você foi atrás de estudo, o que é fundamental, e você absorveu muita informação, e é normal e natural que a tua entidade use esse conhecimento que você adquiriu, isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. No momento que começa a tocar, Don't You Cry, Guns N' Roses, aí eu vou aumentar um pouquinho. E aí, você vai amplificar um pouquinho. Jesus Cristo, cara, como rock é demais, nossa senhora, enfim, voltando a falar, cara, arrepia, nossa, enfim, e é natural e é inerente à mediunidade que a entidade utilize aquilo que você aprendeu, o conhecimento que você adquiriu, tá? Porém, vamos dar um exemplo prático disso, você não pode fugir, mesmo com aprendizado, você não pode fugir dos padrões que a casa que você frequenta trabalha, então, por exemplo, olha só, você aprendeu na teologia de Rubem Saraceni, dos 14 tronos, das 7 linhas de Umbanda, do orixá cósmico, enfim, você aprendeu tudo isso estudando teologia e teogonia de Umbanda, lá com o Rubem Saraceni, perfeito, então você aprendeu os pares energéticos, né? Oxalá e Lugunã, Oxó, Siobá, Xangô e Yassã, Ogun Yassã, né? Xangô e Gunitá, enfim, você aprendeu isso maravilhoso, perfeito, funciona que é uma beleza, ótimo, porém, o terreiro que você trabalha, não cultua, não tem na sua raiz, na sua tradição, fazer cultos, fazer oferendas ou utilizar nos seus trabalhos estes orixás, então, o terreiro não trabalha com Lugunã, não trabalha com Obá, não trabalha com Egunitá, e aí, o que acontece? Mas você aprendeu, né? E você quer usar. Você não pode, ou não é o ideal, ou eu não recomendo, que você, de repente, comece a passar ou mesmo a sua entidade, explica a sua entidade e sabe disso, passar trabalho com estes orixás, porque não é o ritual da casa, as pessoas podem estranhar, e além disso, nem se faz necessário, você pode utilizar um outro orixá, o que faz par, por exemplo, pedindo, invocando a força daquele orixá, que o resultado, se não tem o ideal, faz o real, tá? Então, a casa não trabalha com com Lugunã, perfeito, então, faz um trabalho para Oxalá, tá? Ajuda aquele filho da forma como dá, mas não precisa, não precisa ir contra a regra daquela casa, porque pode gerar questionamentos, não esquece, gente, que assim, a religião é perfeita, mas a religião é feita de seres humanos, e aí, desanda a maionese, porque aí tem melindre, tem dodói, tem mimimi, tem fofoca, tem conversa, tem um monte de coisa, então, vamos nos manter fiéis à regra da casa, por mais que você tenha aprendido a mais, perfeito, isso é ótimo, se você não se sente mais confortável, não conseguindo pôr em prática isso que você aprendeu, se você argumenta que o teu caboclo, o teu preto velho, o teu eixo, não conseguem mais trabalhar naquela casa sem utilizar essas novas ferramentas, procure uma casa nova, não tem problema nenhum, ah não Renato, mas eu quero ficar lá, então se adeque às regras da casa, não fuja às regras da casa, onde que está a dificuldade disso? Tá? Lembra que você se adequa à casa e não à casa a você, tá perfeito? Respeita, aprende, saiba, e o pior ainda é quando você utiliza, quando você aprende, estuda sobre isso, usa isso, mas usa errado, interpreta de uma forma, de repente equivocada, tá? É para isso que serve o estudo da Umbanda, o estudo, a teologia, é para olharmos com uma forma, com um olhar crítico sobre a religião, ok? Viver a fé, ser religioso, é vivenciar, experimentar de forma visceral, e na pele, sentimentos e sensações que a gente não explica, estudar a religião, estudar a teologia, a teogonia, a cosmogonia da religião, é buscar enxergá-la com um olhar crítico, com um olhar científico, tá? isso cabe, você deve fazê-lo, faz bem fazê-lo, mas não se perca nas suas... A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, a gente sabe disso, então, haja com parcimônia, haja com cuidado, tá? Enfim, acho que é esse o recado que eu queria dar hoje, haja sempre com respeito às tradições da casa, tá? não importa se a casa, tem casa que a linha dos pretos velhos é Yofa, tem casa que a linha dos pretos velhos é Yorima, é a mesma linha, com nomes distintos, agora, por que você vai estar numa casa que fala Yofa, e você vai querer falar Yorima? Para ser o diferentão, meu irmão, não seja um bandista Nutella, seja um bandista raiz, tá? Por favor, Então é isso, o recado de hoje é esse, minha gratidão, para todo mundo que assiste, na descrição do vídeo está lá, o link para o e-book do Paulo Dogeiro, pô, vai lá, clica, é um e-book de educação mediúnica, é excelente, e é de graça, clica lá, baixa para você, tá bom? Tem que preencher lá, colocar seu e-mail, tem alguns passinhos, ele não vai brilhar na tela, na hora que você clicou, puf, apareceu, mas sai e segue, é rapidinho, não tem erro não, tá bom? Meu irmão, minha gratidão, meu saravá, meu axé, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.